Espírito Santo, venho orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Boa tarde, meninas. Olá, sejam bem-vindas. Como vocês estão? Que saudade! Olá, Cris, Stephanie, Dilma, Dani, Juliana. Sejam todos bem-vindos. Como de praxe ver se vocês estão vendo e ouvindo direitinho. Artimente são Marta, Lari, Lucarinha e Crochê, Vera. Oi, Janice. Mas se eu não faço essa live, vocês me pegam. Ficam me pegando no direct. Vocês são demais. Raquel, oi, Ju. Obrigada. Vamos ver se vocês estão me vendo e ouvindo direitinho para quando a nossa convidada chegar já esteja tudo ok. Estou aqui, gente. Parece que quando é quantidade, Drica chegou. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Nisse. Parece que quando é quantidade, demora para a gente conseguir finalizar, né? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou tão cheia de coisa que eu estou nervosa. Estou nervosa do tanto de coisa que eu tenho para fazer. Direto de Rondônia, por isso eu quero convidar vocês nessa tarde a gente fazer um momento assim de despressurização. Sabe o momento? Oi, Déa. Um momento de alívio, de, sabe, refúgio, de respiro, sabe? Parabéns, Déa. Hoje é aniversário da Déa. Parabéns, Déa. Um momento de respiro. A gente está precisando. Eu chorei essa semana já de nervoso, Cris, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Quem tem pouca encomenda. Oi, Erlânia. Boa tarde. Que fica aí. Ah, eu quero ser como a Maiana. Eu quero ser como a Cris. Eu quero ser como fulana. Saibam pedir a Deus, viu? Porque a gente erra porque não sabe pedir. Eu tive de recusar muitas encomendas. Ainda assim, peguei muitas encomendas. E, sabe, eu tive problema de saúde. Samuel teve problema de saúde. A gente, essa semana, eu tive de ir a um velório. E, sabe, tanta coisa que acaba... No meio do caminho, a gente acaba tropeçando um pouquinho, né? Então, eu já chorei. Eu acabo comendo muito. Ai, Cris, eu não sei se você é assim, sabe? Ai, eu ia fazer um chá, mas não deu tempo de fazer um chá para começar a live. Mas, enfim, eu quero saber quem é que está crochetando aí. A Nanda já chegou. A nossa convidada de honra. E vocês sabem que eu não sou muito de ficar enrolando, não. Então, a gente vai já já chamar a Nanda, tá bom? Fala aí para mim se vocês estão crochetando. O que é que vocês estão fazendo aí? Para a gente poder chamar a nossa convidada. Tá crochetando, Stephanie? Quem mais? Tá com a agulha aí trabalhando na ativa. Pronto, entrega. Capa de sofá de 3,20... Ah, 3,20 metros. Nossa! Gente, na produção de oito fiore grande, eu estou fazendo esses 14 floratas. Espia, viu? Até o final da próxima semana eu tenho esses 14 floratas. 30 porta guardanapos, coração. Tenho que finalizar... Eu vou mostrar depois para vocês no story. Tenho que finalizar 8 conchas e fazer mais 8 porta guardanapos e 8 descanso de copos. E depois pego 6 conchas, 6 tradicionais e 12 porta guardanapos. Isso até o final de semana, tá? Então, entendam o motivo do meu sumiço no story aí, no direct. Porque tá puxado mesmo, tá bom? Cropa de mãe e filha, Janice. Que massa, Jan! Minha primeira experiência de fim de ano com agenda lotada. Menina, você... Pois é, Cris. Não é a minha primeira. E eu já sabia como era. E mesmo assim, né? Eu caí de novo nessa situação. Mas o senhor vai ajudar a gente a dar conta. O senhor vai ajudar a gente a dar conta. Meninas, deixa eu contar rapidinho para vocês. O Correio extraviou uma encomenda minha. Assunto seríssimo, né? O que me deixa chateada não é o valor que eu vou ter de devolver para a cliente. Mas é sim o nome da minha empresa, tá? É a minha empresa. E que situação difícil, que situação desagradável. Mais pra frente eu compartilho melhor com vocês sobre isso. Porque a gente vai ver a partir de agora como proceder. Já entramos em contato com o Superfrete. E assim, atendimento excepcional. Gente, o Superfrete eu nunca trabalhei com um igual, tá? Eles já entraram em contato com a gente. Já se posicionaram. Excepcional, excepcional. Enfim. Hoje eu bato o martelo, converso com a cliente, né? Mas assim, fiquei muito frustrada. Todo empenho que a gente dedica em uma encomenda. Todo trabalho. Todo amor. E de repente você vê que essa encomenda foi extraviada, né? Mesmo meu esposo trabalhando lá, a gente teve muita dificuldade. Foi muito difícil mesmo. Mas é isso. Então é isso. Eu vou chamar a Nanda, tá bom? À medida que a gente for conversando, vocês podem ir colocando perguntas aqui no pontinho de interrogação. Ó, gente. Porque se for aqui nos comentários, pode ser que a gente não veja, tá bom? Vocês vão colocando aqui no pontinho de interrogação. E em determinado momento que dê, a gente para pra ler. E vamos também pegar essa setinha aqui. Vamos compartilhar com as meninas, tá bom? Essa live não vai ficar salva. Esse é um bônus que eu considero que deve ser dado pra quem está online no momento, sabe? Então essa live não vai ficar salva. Então compartilha com as meninas aqui, com a setinha. Porque eu já vou chamar ela, tá certo? Então bora lá. Deixa eu ver se eu te acho, Nanda. Achei. Mandei o convite. Mandei o convite pra Nanda. Atenção. Oi, Nanda. Como? Que honra, que prazer. Boa tarde. Boa tarde. Sabe o que você está? Eu estou ouvindo. Pronto. Tô bem, você, Nanda. Tô bem também. Depois de um tempão aí, sumida. Sumida sim. Eu falo de live, né? Eu fiz live tem um tempinho rapidão aqui na minha página, mas tô bem sumida das lives. Por quê? Correria mesmo? É, como é que fala? Circunstâncias da vida. Às vezes a gente tá numa vibe bem legal, bem animada e depois dá uma, né? Faz parte. Faz parte. Eu sei bem o que é isso. Inclusive até nos stories, né? Acontece isso. De a gente... Tem dia que a gente não quer aparecer. No dia que a gente tá com muita animação. É bom aproveitar o máximo e fazer vários, vários, vários vídeos. Vários. Extrair tudo que a gente pode. Nanda. Seja bem-vinda. Eu sou Maiana, tá? Você não me conhece direito, que eu sei, mas eu te conheço. Mas eu te conheço. Minha mãe é sua fã. Eu sou sua fã. Minha mãe é apaixonada por tudo que você faz. Ela que fez primeiro o chaveirinho... O chaveirinho girassol pra minha sobrinha dar pras professoras no dia dos professores. E aí eu já peguei o gancho. E já inseriu o nome. Nanda, se apresente. Fale quem é você. Eu sei que se não tem alguém que não te conhece, é impossível, né? Tem. Tem gente que não me conhece. Eu sou a Nanda. Sou mãe. Sou esposa. Sou cristã. Sou artesã. E tenho 36 anos. E tô aí no mundo do crochê há um tempão, né? E é um conjunto. É o mundo do crochê produzindo peças. É o mundo do crochê criando conteúdos. É uma junção de coisas. Fazer o crochê hoje não é só fazer crochê, né? É o empreender no geral. Não é só você chegar, fazer o crochê e postar uma foto. Tem uma página pra administrar aqui a nossa loja. E você tem muito mais que isso, né? Você tem o Instagram. Você tem o YouTube. Tem o Facebook. E, assim, Nanda, eu tive, né? Óbvio que eu tive lá puçando um pouquinho o seu canal. Não fui no Facebook porque eu não sou muito adepta, não. Então, eu não sou, não. Talvez seja sendo prejudicada nisso. Mas foi uma rede que eu ainda não consegui criar conexão como aqui no Instagram. Sabe? Mas, assim, eu queria ouvir de você. Nós queremos, né? As meninas estão falando aí que amam te acompanhar. E ontem, quando eu falei que eu traria você aqui, um dos comentários que me chamou a atenção no direct foi assim. Eu gosto da Nanda porque ela cresce sem fazer barulho. O professor falou também sobre a sua humanidade e a sua simplicidade. E são virtudes que estão hoje tão em falta, né? Nas pessoas. Eu digo que principalmente a humanidade. E, sim, vendo isso nos seus vídeos. Até você tecendo sem mostrar seu rosto. A gente percebe isso. E a gente sabe o porquê disso, né? Sabe muito bem o porquê disso. E nós compartilhamos da mesma fé. E eu estou muito feliz em ter essa tarde aqui hoje com você. Que momento maravilhoso. Antes de entrar aqui, eu orei e disse adeus. Deus nos agite. Para que a gente possa abençoar quem vai estar aqui hoje. Porque eu sei que tem muita gente precisando ser abençoada aqui, Nanda. E aí, já tem uma pergunta aí. Você tem curso? Não. Eu não tenho curso. Eu sempre trouxe comigo, assim... O ensinamento mesmo de Jesus, né? Que quando ele ensinava o seu discípulo e ele ensinava que eles não cobrassem. Eu não julgo quem trabalha vendendo os cursos. Estou falando isso de mim, tá? Da minha pessoa, da minha essência, da forma que eu comecei o meu conteúdo digital. Então, assim... Eu recebi tudo de graça até hoje. Tudo que eu aprendi. Ou foi vendo vídeo de outras pessoas gratuitos. Ou foi testando, fazendo testes aqui. E, então, assim... Para mim, na minha concepção, eu não acho justo eu cobrar. Assim, eu ganho através disso, né? Quando as pessoas assistem o meu vídeo, meu canal é monetizado. Aqui no Instagram, eu não tenho renda nenhuma do Instagram. Porque, assim... Os meus patrocínios aqui são os fios. As marcas que eu trabalho, né? Então, assim... Tem gente que ganha muito dinheiro. Tá dando eco. É o meu, será? Eu... Aqui não. Não, né? É. E aí, já tive muitas pessoas vindo atrás para a gente fazer curso e tal. E aí, eu sempre tive isso comigo. E eu nunca senti paz ao começar um assunto, uma proposta. Então, por conta disso, que se vocês verem alguém vendendo um curso aí no meu nome, vocês não comprem, que não é meu. Então, você traz isso como... É a sua essência, né? Você não acha correto. Inclusive, era uma das perguntas que eu ia te fazer, né? O porquê de não cobrar, né? A gente sabe que o YouTube chega em um determinado momento que ele monetiza. Mas, assim, devido a tanto conteúdo que você tem, né? Seria uma das perguntas que eu ia te fazer e você já respondeu. E eu quero saber de você, assim... Nós queremos, né, Nanda? Quando foi que você começou? O primeiro foi Instagram, YouTube ou Facebook? O comecinho mesmo de tudo foi Facebook. O crochê, ele já está, assim, na minha história há muito tempo. Porque eu via minha mãe fazer crochê, tá? Minha mãe, ela trabalha com varanda. Ela trabalha com barbante. Ela trabalha com linha fininha fazendo aquela varanda de rede, né? Então, eu sempre tive essa visão. Minha mãe fazendo crochê. E aí, já depois de adulta, eu comecei a fazer uns tapetes. E aí, um belo dia eu fiz. E um jogo bem simples hoje, comparado com os que tem hoje, era, assim, muito, muito simples. E ali eu postei ele e aí eu vendi, né? E ele sempre tinha aquela questão, assim, que, ah, eu não vendo crochê porque o pessoal não valoriza crochê. E aí, eu falei assim, eu vou postar. Se alguém quiser comprar, eu vou vender do preço que é justo. Eu não vou vender, digo, baratinho, só porque o pessoal não vai valorizar meu trabalho. E assim começou. Foi no Facebook. E ali, depois, nessa... Na época aqui do YouTube, foi em, acho que, 2014, eu postei, assim, trechinhos de vídeo, mas eu não tinha nem ideia, assim, que um dia eu poderia ter uma renda através do canal, sabe? Postei ali e deixei. E aí, um dia, a cartinha chegou aqui, a carta do AdSense. Eu não passei nem pela aquela tensão, aquela espera, aquela luta de completar as horas. Não passei por isso no meu primeiro canal, né? Sim. Lá pra cá eu já fiz vários. E assim... Aí, depois disso, eu fui pro Instagram. O Instagram, no começo, pra mim, era uma rede social igual hoje eu vejo... Eu tenho preguiça do Twitter, né? Eu tenho muita preguiça dele. E aí, o Instagram, eu tinha muita preguiça dele, porque, ah, só foto, ninguém vai lá curtir e tal. E aí, passou um tempo ali, eu comecei a ter aquela constância de postar foto, postar uma legenda, postar uma foto. Às vezes, eu postava aquela foto na segunda-feira e sexta-feira não tinha mais conteúdo. Eu repetia aquela do começo da semana de novo. E assim, eu fazia todo dia. Eu postava três vezes por dia. E assim, o meu Instagram foi crescendo, foi crescendo. E qual foi o primeiro vídeo que você percebeu que deu um up lá no YouTube pra você? Qual foi a primeira peça? Quando eu percebi... Quando eu recebi a carta, eu entendi que tinha monetização. Aí, eu comecei. Aí, eu fiz um jogo de banheiro, na época, chamado jogo de banheiro floral. E aí, ele, assim, explodiu, sabe? Eu lembro, assim, eu lembro daquele vídeo que eu postei. Eram as sete horas da noite. E eu... No outro dia, ele já estava com mais de 15 mil visualizações. Então, naquele tempo... Hoje em dia, é muita visualização. E naquele tempo, era assim... Nossa, que hora? Estourou, sabe? E ali, eu gravava vídeo, naquela época, em 2017. 2017. Eu sou mesmo desbazada. Eu estava com o Tiago ainda bem pequeno. E ali, eu gravava de madrugada. Eu gravava com o flash do celular, gente. Só por a misericórdia. Mas parece que o pessoal dava mais valor às aulas naquele tempo. Vocês que hoje têm muita concorrência agora, né? Mas aqueles vídeos ruim, ruim, ruim. E o vídeo bombava. E o vídeo viralizava. E eu gravava a hora que desse certo. Eu tinha colocado em mim, assim, o meu pensamento. Que eu vou fazer com o que eu tenho. E eu não vou esperar estar perfeito. Porque se eu for esperar estar perfeito... É o vizinho. É o cachorro do vizinho que latia durante o dia. À noite, eu não tinha iluminação. Então, eu gravava. Tem vídeo meu, assim, que... Minha esposa, ele trabalhava... Trabalhar aqui com... Fazendo zoado na maquia também. E aí, eu deixava. Tava nem aí, não. Então, assim... Eu sei que muitas pessoas são gratas por aqueles vídeos. Muitas pessoas reclamavam mesmo fazendo a aula. E assim vai. É a vida, né? Tem jeito. E mesmo assim, Camila. E aconteceu, né? Sim. Em relação ao YouTube, você falou que recebeu carta. Como é que funcionava nessa época? Porque hoje tem a questão de 4 mil horas visualizadas. Que precisa ter ali assistidas. Que eu tô nessa vibe agora. Mergulhando no YouTube agora. Então, percebi já há algum tempo. Uma pessoa havia me chamado a atenção. Uma prima minha, que ela trabalha com marketing digital. Ela chamou a minha atenção. Ela falou, você tem muito conteúdo no Instagram. E não leva esse conteúdo pro YouTube. Você tá perdendo tempo. Realmente, agora, final do ano, foi que veio me dar o start, né? De mergulhar no YouTube. Mas, ainda assim, com a agenda lotada. Final de ano, aquela correria com criança pequena. Com casa, sabe? A gente que é dona de casa, que tem que parar pra cozinhar. Pra varrer, pra forrar. Sabe como é isso. E como foi nessa época, assim? Foi mais tranquilo, né? Pelo que você me falou. Foi na questão da tal da ansiedade. Que eu não passei por essa parte da ansiedade. Porque você fica ansiosa. Você quer que aconteça. Que as horas completem. Você quer chegar aos mil inscritos. E tudo isso, hoje em dia, é muito intenso, né? Comigo não foi assim no meu canal principal. Porque quando eu fui... Naquela época, era mil visualizações só. Então, às vezes, um short já dava a visualização necessária. E mil seguidores. Aí, hoje em dia, já é mais difícil um pouco, né? Porque tem que bater as quatro mil horas. Então, se você não acertar já num vídeo que vai te dar uma boa visualização, você sofre um pouco por conta da ansiedade. Porque tudo hoje acaba gerando ansiedade em nós. Não adianta. Por mais que a gente fale assim. Não, eu tenho... Eu sou tranquila em relação a isso. Não, mas de alguma forma, gera ansiedade expectativa, né? E na época, comigo não foi por conta disso. Que eu coloquei aqueles trechos de vídeo no YouTube sem pretensão de criar um canal e de ser monetizada no canal. Era só mesmo já o início do plano de Deus na minha vida. Porque os planos de Deus é assim, ó. Ele começa lá atrás. E a longo prazo, você vai vendo ele colocando os pontos no lugar. E aí, é bem. Nanda, eu não sonhava, nunca sonhei na minha vida trabalhar com crochê. Na verdade, eu achava crochê cafona, careta brega. Sabe? Aquela coisa de vovozinha. Mas no início da pandemia, eu fiquei desempregada. E aí, foi um desenrolar de Deus assim que eu comecei a trabalhar. E tô aí, tô trabalhando. Então, eu bem sei o que é isso. Vamos ler aqui um pouquinho dos comentários que as minhas estão deixando pra você. A Sueli falou aqui, Nanda, você é uma bênção. Já fiz muita coisa que você ensinou. Não sabia fazer crochê. Aprendi com você. Ai, que por favor. Tanto São Paulo. E desejo muita saúde. Luz. Gratidão. Deixa eu ver aqui. Já fiz muito trabalho seu, Nanda. Foi a Vilma quem falou. Ai, eu amo suas peças. Suas aulas são maravilhosas. Obrigada. Estou passando muita gente, né, Nanda? Principalmente lá. Hoje são mais de 600 mil no Facebook. Não é isso? Sim. Mais de 700 mil no YouTube. E aqui no Instagram, 200 e... Quarenta e pouca. 240. Quase 250 mil. Amo muito seus trabalhos. Eu sou de Ilhéus, na Bahia. Obrigada. Que a Nanda é a nossa rainha do crochê e professora. Óbvio. E a inspiração para muitas mulheres, né, Nanda? Fala um pouquinho para a gente sobre... Assim, eu percebo. Quando eu comecei aqui no Instagram, eu comecei em 2020. Eu não tinha muita... Não sabia nada de Instagram. Nada, 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 nada. E aí fui aos pouquinhos aprendendo. Fiz um curso, fiz outro curso. Fui aprendendo aos pouquinhos. E hoje já domino alguma coisinha. Mas ainda não sei tudo. Porque esse santo algoritmo, ele pega a gente, né? Verdade. Ele mexe bastante com a gente. Mas eu comecei a entender um pouquinho de Instagram. No final de 2020, em dezembro de 2020, foi quando eu comecei a ter um resultado legal com o Reels. Comecei a crescer e ter um resultado legal. E comecei, de fato, a vender para fora do estado. Porque até então eu vendia só para as pessoas daqui de Salvador, da Bahia mesmo. E você, me conta um pouquinho sobre você, né? Quando eu comecei, eu percebi que existia um grupo de crocheteiras já que meio que... Eu não digo dominavam, mas que já estavam estabelecidas aqui dentro da plataforma. E quando vieram outras meninas trazendo outras estratégias e mexendo mais com a plataforma e expondo mais o trabalho, Essas crocheteiras começaram a desanimar um pouco. E aí eu entendo que existem essas estações, né? Que as coisas vão mudando. E a gente precisa acompanhar essa mudança. E eu sei que você, com certeza, viu muito dessas mudanças acontecendo aqui dentro. Tanto aqui como lá no próprio YouTube, como você acabou de compartilhar. Então fala um pouquinho para a gente sobre essas mudanças. Você teve alguma dificuldade de algum tempo para cá com o Instagram? Como é que você vê isso no âmbito geral? Para te falar a verdade, eu sempre fui... Nunca fui muito de estar no meio, assim, de como é que eu quero falar. Eu sempre fui para estar no meu mundo. Com a galera que interage ali nas minhas postagens. Quando eu comecei... Quando eu comecei... No começo eu fazia as minhas aulas, era mais jogo de cozinha, jogo de banheiro. Em 2019 eu comecei a gravar a suplar, né? As meninas viam a suplar nos perfis ou uma foto no Pinterest e vinha. Nada, grava esse. Eu gravava. Nada, grava esse. Eu gravava. Até que um certo dia... Aconteceu. Uma dessas moças que fez a peça Veio para cima de mim com todo o gás. Sabe? E eu, meu Jesus, o que está acontecendo? Eu toda naquela vibe. Vamos compartilhar com todos. Vamos dividir e tal. E aí essa moça lá que fez a peça Ela veio muito chateada. Tentou derrubar minhas parcerias com a Circa e com a Mara em São José e tal. Eu acabei apagando o vídeo. E as meninas do crochê, tem muitas. Não digo todas, não generalizo. Mas tem muita gente que se acha dona das coisas. E eu não acho que é bem assim, sabe? Pode ser que a minha opinião não seja a que vai prevalecer. Mas a minha opinião é que compartilhar, cara, não tem como. Sabe? E aí muitas vezes assim que eu recebi propostas para fazer os cursos. E olha, Nanda, você vai ter a oportunidade de ajudar a sua família financeiramente. Você vai... Aí eu sempre vi muito nos cursos uma falsa promessa. Por exemplo, eu vou... Não sei. Não estou generalizando. É a minha visão que eu tenho, tá? Que você iria... Eu estaria vendendo essa proposta para as minhas alunas. Que vocês vão enricar. Que vocês vão rachar a ligadeira. Não é assim. É um trabalho manual. Tem demanda. Tem tranquilidade. A partir do momento que você se sobrecarrega, acaba a sua tranquilidade. O que era para ser maravilhoso. Terapia, uma tranquilidade. Um trabalho que é para te trazer paz. Que você está dentro da sua casa. Junto com a sua família. Vai te trazer aflição. Vai te trazer agonia. Vai te trazer angústia. E ansiedade. Então, assim, eu pensava assim. Como é que eu vou falar isso para as minhas seguidor? Para as minhas alunas. Que elas vão enricar. Que elas vão ganhar 5, 10 mil por mês. É mentira. Mesmo que você faça peças caríssimas. Você não consegue produzir muito por mês. Porque é um trabalho manual. Você vai fazer ali com capricho. Com carinho. E o trabalho manual é isso. Sabe? Então, eu nunca quis partir para esse lado dos cursos. Nessa questão. De que eu acho que na maioria das vezes. É uma promessa falsa. E também tem a questão assim. Que as meninas falam. E eu pensava assim. Se eu chegar. Aquelas. Mais de 700 mil seguidores. Que eu tenho lá no YouTube. Com conteúdo gratuito. Se eu chego hoje aqui com um curso para me vender. E uma seguida daquela fala. Mano, eu queria tanto fazer essa peça. Mas eu não tenho condições de comprar. Ai, o que que eu vou fazer? Como é que eu vou dormir de noite? Dicendo que eu recebi tudo isso de grau. O Senhor tem abençoado de outras formas. Então, assim. A minha dificuldade. Em relação ao crochê. Eu não posso nem dizer que eu já tive essa dificuldade. Eu sei que o desanho. Faz parte. Porque assim. Como o crochê. Ele é muito íntimo. Ele está dentro da nossa casa. Se você passar por alguma situação particular. Dentro da sua casa. Ou com o seu esposo. Ou com o filho. Ou com qualquer outra situação. Vai afetar no seu crochê. No seu desempenho. Então, assim. A minha dificuldade mais é essa mesmo. E aí eu tive essa dificuldade. Nessa questão. De querer reproduzir as peças. E aí. Ter essa. Na época. Que as meninas chamavam isso. Plazeiros. Né? As meninas aí. Que tinha. Era fechada. E uma galera. Me bloquearam. Um monte delas me bloquearam. Enfim. Vamos vivendo. Né? Eu. Não posso fazer nada. Mas assim. Eu. Eu. Continuei na mesma. Procurei. Hoje em dia. Eu recebo muita. Foto. Dessas mulheres aí. E eu procuro evitar. Por quê? Não que eu concorde. Que eu ache certo. Que as pessoas se apoderem. Às vezes. Até de uma peça. Que tem de graça. Lá no YouTube. Vende o curso. Dizendo que é uma peça exclusiva. Beleza. Entre ela e ela. Tá certo? Mas. Eu procurei. Não mais fazer. Estava gravando essas aulas. Para me evitar. Essa flecha. De energia negativa. Para cima de mim. Sabe? Para cima da minha casa. Para os meus trabalhos. E é só por isso mesmo. Mas eu continuo defendendo. Conteúdo gratuito. Que é. É dessa forma. Que eu estou. Até hoje. Aqui. É a bandeira que você levanta. Eu lembro. Quando eu comecei. Como uma leiga. Eu não sabia nada. A gente comprou. Pegou primeiro. As agulhas fininhas. Mesmo. É porque eu não tenho nenhuma aqui. A gente pegou. Aquelas fininhas de ferro. E a linha fininha. E sabe a dificuldade. Que nunca fez. Pegar o fininho. Nossa. E eu me adaptei. Logo com o fio 6. E trabalho até hoje. Com o fio 6. Mas a gente chegava no direct. Para perguntar uma cor. Quando viam. Não respondiam. Mandavam a gente pesquisar. Sabe. E hoje. Graças a Deus. Eu penso muito como você. Eu respondo a todo mundo. No meu direct. Eu estou lá. Tentando ao máximo. Dar atenção. Mas eu peguei. Um pouquinho disso aí. Eu acho que foi isso. Que deixou muita gente frustrada. O fato de ver. Que existem pessoas. Dispostas a servir. Sem ter nada. Em troca. Fez com que. Muita gente. Ficasse. Lá para trás. Infelizmente. É assim. Ou felizmente. É a lei do retorno. Tem gente. Tem gente. Que é tão assim. Má. A palavra que eu defino. É uma pessoa mal. Que ameaça. Gente que não tem. Um pouquinho de entendimento. Já vai logo. Num discurso. Ah. Que meu advogado. Vai entrar. Vai processar. Porque essa peça aqui. Gente. Isso não existe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O crochê é universal. Às vezes. Quantas pessoas. Tipo assim. Hoje em dia. Eu monto uma peça. Que pego a base universal. Coloco um bico ali. Pronto. Criei a peça. Ninguém nutrisca nessa peça. Ninguém nutrisca nessa peça. Porque essa peça é minha. Quantas mensagens eu recebo. Aqui da Cíndia. Falando assim. Nanda. Posso. Reproduzir a tua peça. E te marcar. Eu vou te dar os créditos. Olha. Gente. Eu falo assim. Gente. Se vocês quiserem. Vocês podem. Mas vocês não são obrigados. Eu não cobro isso. De ninguém. Nunca vou cobrar. Nunca cobrei. Nunca vou cobrar. Porque assim. É de cada um. Quer marcar. Vai marcar. Até porque. É igual essa questão assim. Hoje em dia. Eu não consigo mais responder. Os meus directs. 100%. Respondo. Eu queria responder mais. Não consigo. Ai meu Deus. E aí? Ai eu lembro. Vou compartilhar com as meninas aqui. Eu lembro do dia que eu fui. Eu vou pedir para a Amanda. Porque eu faço o girassol no fio 4. Né? Eu vi no perfil da Fê. E aí ela falou. Não. Eu faço no fio 4. Eu digo. Ai meu Deus. E agora? Eu vou ter que me virar aqui no fio 4. E aí fui. 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 Pronto. Cheguei ao resultado no fio 4. E aí eu fui até a Amanda. E coloquei. Oi. Nanda. Queria fazer. Tá. Pode ir. Vá. Depois eu vou ler. Bota em pergunta aqui. Ó menina. Continua de perguntar. Porque aí eu vou ler para a Amanda. Não. Espera aí. Eu vou bem que agora eu volto. Tá. Pode ir. Pode ir. E aí, gente. Eu. Com ela. Oi, Nanda. Quero fazer o girassol no fio 4 e tal. Vou marcar você lá. E na mesma hora. Na mesma hora. Sabe? De uma graça. De uma bondade. Eu senti paz falando com ela. Porque de fato. Né? Se a gente for falar com outras, infelizmente, é uma rispidez e é um não. E a Nanda não liberou assim para fazer. Itamara. Também quero te conhecer. Vou marcar, Itamara. Vou marcar, meninas, daqui de Salvador no shopping para a gente conversar. E aí, a Nanda foi lá e liberou. E eu gravei. E tá lá. Quem quiser ir lá no meu canal ver. Ela fez. A peça dela é no fio 6. Eu me adaptei ao fio 4. E fui lá e pedi para ela. Nanda, posso fazer no fio 4? Pode. Faça. Tranquilamente. Eu fiz. Eu sou muito grata, Nanda, por essa sua bondade. Por ter chegado aqui também. Tá? Que o Senhor continue te abençoando. Abençoando esse coraçãozão seu aí. Esse entendimento que você tem. E essa live de hoje foi uma prova que eu fiz de Deus de algumas coisas. E a mente já tá começando a abrir aqui. E tenha certeza que o Senhor vai lidar infinitamente mais. Além daquilo que você pensa. Além daquilo que você pensa. Que você imagina. Ele vai te levar a lugares altos. Justamente por conta disso. Essa sua essência. Essa bandeira que você levanta. Essa sua identidade que você não abre mão. Isso é muito importante para nós. Deixa eu ver. Tem algumas perguntas aqui no pontinho de interrogação. E eu vou ver aqui. Para poder. Eita. Olha só. Antes de perguntar. Você responde se você quiser. Tá bom? Tá. Amanda, você é maravilhosa. Qual a renda que você tem aproximadamente do YouTube? Olha, eu não gosto de falar sobre valores. Eu não gosto. O crochê. Eu coloco aqui os valores. Justamente por conta das. Que é o pacote. Assim. Eu dar essa sugestão de valores para as minhas alunas. Por conta. Que às vezes elas estão mesmo sem ideia de valores. E acaba que eu sugiro que o valor. Nem é o valor assim. Ah, que você tem que vender ou não por esse valor. Mas sobre a renda do YouTube. Eu não gosto de falar. Inclusive, quando eu fiz uma pergunta para você. Você falou sobre você viver no seu mundo. Eu acho que isso te blinda. Sabe? Porque quando eu iniciei. Eu meio que fui de galera. E aí quando você vai de galera. A gente cria o grupo no WhatsApp. Nã-nã-nã. Nã-nã-nã. Sabe? E aí você vai no meio da caminhada. No meio não. No início. Percebendo que não é bem assim. É. Como em toda empresa. Você tem. Trabalha com colegas. Tem pessoas ao seu redor. Mas a gente precisa ponderar algumas coisas. E ser moderado também. Nessas coisas. E eu percebi isso. Porque quando você está você. No seu trabalho focado no seu. Você não se envolve em coisas. Que acabam atrapalhando. Inclusive a sua imagem aqui dentro. Eu já vi pessoas com imagem. Destruída aqui dentro. Por conta de relacionamentos. Que foram tóxicos. Aqui dentro do Instagram. Quer dizer. Eu tenho muitas amizades. Assim. Não íntimas. De compartilhar coisas pessoal. Mas pessoas que estão aqui comigo. Desde o comecinho no YouTube. No Facebook. Pessoas que a gente troca uma mensagem pelo WhatsApp. E teve delas que vieram e saíram. E outras que permanecem até hoje. Eu tive uma época no YouTube. Que eu quis fazer ali vlogs. Estava muito em alta. Vlogs de rotina. Essas coisas. Só que nunca foi igual o crochê. Então eu decidi. A minha vida particular. Ela é em que eu e Deus. Agora eu não quero mais. Mostrar nada da minha vida particular. Os meus vídeos que eu tinha feito. No meu canal de vlog. Eu tivei todos. E agora. A minha missão. Hoje eu tenho esse entendimento. Hoje. É o que eu entendo. Que a minha missão. É ensinar o crochê. E levar o evangelho de Cristo. E eu sei. Eu peço assim. Eu sei. Quando eu declaro. Que eu quero levar o evangelho de Cristo. Muitas flechadas irão vir. Mas eu sei. Assim. Que ele também. É o que está comigo no barco. E que eu não preciso ter medo. Assim como. Como muitas. Muitas. Vezes. Não foram muitas. Eu posso dizer assim. Por o fato de eu não estar mesmo. Igual tu falou. Envolvida em grupos. E dando história para disse e me disse. Poucas vezes. Eu tive essas questões. Sobre o crochê. Sobre peças. Essas coisas. Porque eu sempre me brindei muito. Eu nunca gostei muito de estar. No grupo. Ou. Às vezes. Eu até estou. Em alguns grupos de crochê. Só que. Quando as meninas começaram a me colocar. Eu tive uma experiência ruim. No grupo de crochê. E de lá para cá. Eu tirei. Aí assim. Não. Deixa de colocar lá. As meninas. Não. Você pode colocar. Mas. Eu não tenho tempo de interagir. Em grupo de WhatsApp. Então assim. Se você quer colocar. Tem mais sabendo. Que não me cobrem. Essa interação. Porque eu não consigo. E também. Não quero mais repetir a experiência. Enfim. E aí assim. Quando eu declarei. Aqui. Em dois mil. E. Acho que foi dois mil e vinte. Que eu me batizei. Foi dois mil e vinte. Eu sou ruim. Saudada. E aí eu coloquei. Eu fiz um post aqui. Que eu me batizei. E tal e tal. E aí sempre vem. O tiroso. Querendo. Derrubar um som da gente. Então assim. A gente sabe. Quando você declara. Que quando você. Quer falar de Cristo. É. Muitas coisas. Tentarão te atingir. Mas. Sabe. Que eu estou aqui. Firme. Para na batalha. Amém. Né. E você acha que. Por você levantar essa bandeira. E por você também. Não estar nesses grupos. Nesses grupos que eu digo assim. É. Não é estar em grupos. Mas inserido em coisas que não. Não devem. A gente não deve estar. Porque é o nosso. É. Perfil profissional. Você acha que teve. Portas fechadas. Para você. Por conta disso. Eu não. Eu acredito que não. Sabe. Porque assim. Uma coisa que eu nunca gostei muito. Foi da polêmica. De estar. Querendo estar em alta. Por conta de polêmica. Sempre fiquei ali. Quietinha. As minhas parcerias. As primeiras parcerias. Que eu. Tive. Até hoje. São sólidas. Assim. Eu tenho parcerias com a empresa. Com a Mara em São José. Com a Etiqueta. Que foram as primeiras. Estão comigo até hoje. Então assim. Eu não. 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 Acredito que. Que não. Que portas fecharam. Pelo contrário. Que não veio a livramento. É. Desse jeito. Deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta. O que vocês acham de alguma crocheteira que só responde os elogios? Tem gente que nem assiste e quer ajuda. Não entendi. Não entendi. Você é maravilhosa. Já li. Talvez ela quer falar assim. Que perguntas igual. Perguntas de dúvidas na aula. E que a gente não responde. Talvez ela quer falar isso. Que só os elogios que a pessoa se agrada. Eu hoje em dia. Eu sou muito em falta. Igual eu falei pra vocês. Quando cresce. E aí é só a gente. Não tem jeito. Primeiro eu era muito elogiada no YouTube. Por conta que eu conseguia responder. Ai, não. Só você que respondeu. É porque era pouco comentário. Hoje em dia. Eu não consigo. É muito vídeo. Eu faço 500 vídeos lá no YouTube. E aqui no Instagram. Eu posto às vezes 4, 5 vídeos por dia. Então assim. Eu não consigo. Nem que eu fizesse. Porque é só eu. Eu tenho vezes que eu consigo. Eu posso estar. Tô ali. Aí tem uma pergunta. Eu vou lá e respondo com o vídeo. E assim vai. Porque hoje em dia. O Wilson. É uma ferramenta que faz muito o Instagram crescer. Sabe? E aí você. Hoje em dia. Raramente eu posto foto. Meu conteúdo. Geralmente tá sendo mais só o Reels aqui. Eu passei uma semana todinha. Eu dou um curso de Reels. Foi a ferramenta que me fez do. Estudir, né? Aqui no Instagram. Foi o que me fez de fato crescer. E eu passei uma semana todinha. Só postando vídeo. E não postei foto. E o resultado foi assim. Fantástico. Foi incrível. Sabe? Foto hoje realmente caiu bastante. A entrega mesmo. Mas. De qualquer forma. A gente tem que postar. Para os clientes verem. Né? As peças. Mas o vídeo realmente tá com o alcance. Assim. Bombástico. E agora eles vão chegar aí. Com algumas bonificações. Para quem posta. Tipo um jogo. Se você completa aquela fase. Você pula para outra. Mas eu tô estudando mais um pouquinho. Antes de trazer aqui. O Instagram. Assim. A galera tá ansiosa pela monetização. E eles estão tão segurando. Tão segurando. Eu não sei porque. Que eles não monetizam. Não deu certo lá fora. Não deu certo. Eles prometeram. Não cumpriram. De fato. Aquilo que eles prometeram. E aí já gerou polêmica. Para chegar aqui no Brasil. Sabe? Tô achando. Lá no YouTube. Lá no YouTube. Vai monetizar os shorts. Agora em fevereiro. É. Então. Quem quiser. Já. Já tô estudando YouTube. Ai. Ó. Nanda. Eu ainda não tenho encomendas. Quais as dicas que você pode me dar? As dicas. É você. Como você ainda não produziu. Nenhuma. Não sei. Se você tem fotos de peças suas. Por mais que você não tenha encomendas. Se você não tiver fotos de peças suas. Pegue fotos de outras artesãs. Que não vão se importar de você postar. Se você. É legal que você dê os créditos. Para mim. Eu falo assim. Que eu não me importo. Se a pessoa pegar. Desde que. Por exemplo. Tem gente que pega a foto da gente igual a minha. Vai fazer etiqueta. Né? Pegue. Bota o adesivo lá em cima. Isso eu acho injusto. Eu acho injusto. Porque eu não me importo. Se eu entrar no Instagram. E a pessoa colocar. Ó. Foto da artesã. Pulana de tal. Ou então. Não colocar. Adesivo em cima da minha etiqueta. Porque a pessoa que tá. Que for comprar a peça dela. Ela vai entender. Não. Aqui é uma foto. Uma propaganda. Mas o crochê dessa pessoa. Não vai ser igual a esse aqui. Porque assim. Se você coloca a foto. Por exemplo. Ela pega a foto do teu jogo americano. Coloca lá. E o ponto dela não é igual ao teu. Aí ela vai comprar uma briga. Porque ela tá comprando. Um crochê com aquele DNA lá. Você pode colocar lá. Foto para inspiração. Eu aceito encomendos desse modelo. E vai fazendo essa constância. Eu falo assim. Que o Instagram. O WhatsApp. O Facebook. O YouTube. O Quai. O TikTok. Tudo isso aí. É lugar pra você trabalhar. Às vezes você vai se identificar mais com um ou com outro. Né? Eu tenho conta no Quai. Eu tenho conta no TikTok. Eu tenho conta no Twitter. Eu tenho conta no... Eu tenho um monte de canal no YouTube. Eu tenho página no Facebook. Eu tenho perfil no Facebook. Eu tenho... Agora naquele outro aplicativo novo aí. Esquisito o nome dele. Eu tenho também. Abri ontem a minha conta lá. E eu me zé ricordi com esse nome horroroso. Mas assim mesmo. E aí eu sempre fui assim. Eu lembro que quando eu comecei. Eu tinha o Google+. Vocês lembram do Google+. Eu postei muita coisa no Google+. Gente. Então assim. O bichinho acabou. Mas hoje em dia. Onde é? O Pinterest. Onde é? Que tem assim. Uma vitrine. Que eu sei que alguém vai ver meu trabalho. Eu tô lá. É. Mas é o certo, né? É você não ficar refém de uma única plataforma. Porque se termina o Instagram. E aí? Como é que as pessoas vão te encontrar? Não é? Isso pode acontecer a qualquer momento. Eu ia te perguntar sobre o TikTok. Se você tem. Porque o TikTok também tem vídeo meu. Que não viraliza aqui. E que no TikTok. Bum. Dá aquela explosão. Sabe? E quando eu descobri isso. Eu digo. Opa. Deixa eu ficar. E aí agora. Então você tem que realmente. Eu tenho o Pinterest. TikTok. Criei agora o cu. E o. Se não me... Teu pai também? Não. Não fiz. Cheguei a fazer o Twitter. Mas não acesso, gente. Mas eu vou acessar o Twitter. Com fé em Deus. E o Facebook. Que eu também não uso. Mas com fé em Deus. Eu vou. Deixa eu organizar as coisas aí. Que eu vou. Vou conseguir acessar tudo. Deixa eu ver aqui. Pergunta para você. Como artesã é monitorada? Como? Eu acho que é assim. Como é que as pessoas veem? Quais são os critérios para um artesã? Para saber se é uma boa artesã? Eu acho que é isso. A pergunta foi como... Eu acredito que é mais mesmo os trabalhos. As postagens. A constância. A sua postura também. Porque eu sempre falo assim. Que hoje em dia, né? Eu tenho... Eu tenho... Trago esses dois assuntos no meu feed, né? Que é a mensagem e o crochê. Mas assim... Vida pessoal. Constantemente eu não posto, né? Para ficar um perfil mais profissional. E aí acho que ali quando a pessoa ouve falar... Vê uma peça sua, com a sua etiqueta em algum lugar... Já vão automaticamente procurar no Instagram, né? Ou no Facebook. O Facebook é uma vitrine gigante. Assim... Sempre... Eu aconselho assim. Quem tem canal no YouTube... Ter um perfil no Facebook também. Porque é assim... Gigante o alcance no Facebook, sabe? E é muito difícil você conseguir alimentar todas as suas redes sociais diariamente. É muito difícil. Eu corro muito. Hoje em dia eu consigo mais porque o meu esposo me ajuda aqui em casa. Então assim, eu fico mais voltada para o crochê. Eu consigo ter mais essa constância, né? Eu acho que é isso. A forma de você monitorar até o seu trabalho mesmo. Trabalhar com bom material. Oferecer ali um... Um pós-compra para as suas clientes. Um dia desses a menina encomendou aqui seis. E eu tô de cada jeito. E ela... Não tinha gostado muito do acabamento de um modelo. Só que ela ficou sem graça de me falar. Ali eu embalei bonitinho. Lá creio. Ficou bonitinho na caixa. E aí quando tava perto de eu enviar. Ela disse... Oh, não. Eu tô sem graça. Mas tem como mudar o acabamento. Ou fazer outra peça. Aí eu falei pra ela... Eu já embalei a tua peça e tal. Mas eu vou fazer. Porque é tão longe. Ela é de São Paulo, né? E aí você adquire essa peça onde se eu fizesse. Chega aí. E essa peça fica só intocada. Porque você não gostou. Eu acho muito injusto, né? E aí eu desmanchei. E aí ela ficou satisfeita. Então isso também é fidelizar. Você não ter preguiça de desmanchar o seu crochê. Entregar um crochê bom. Eu, gente, eu já tive muita preguiça. Às vezes eu prefiro deixar a peça ali e recomeçar a outra por preguiça de desmanchar. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia se começou a encofar ou começou a ficar sobrando muito ponto, eu já desmancho. Já ajudo. Pra entregar a peça. Eu não sei se você ouviu no início da live eu falando sobre uma experiência ruim que eu tive agora, né? Eu fiz uma postagem no dia 25 de outubro. E ela deveria ter chegado a cliente no dia 7 de novembro. E nada de movimentar no site dos Correios. Nada de movimentar. E agora, né? Eu pedi, conversei com o cliente. Todos os dias mandava áudio pra ela. Eu disse, olha, mostrei pra ela que eu havia aberto uma reclamação e tal. E eles me responderam na sexta-feira que minha encomenda foi escraviada. Eles não sabem onde está a encomenda que eu enviei pra ela. Então aí eu vou hoje, né? Finalizando aqui, já entrei em contato com ela. Fazer o reembolso do valor. E depois, com fé em Deus, assim que normalizar aqui, eu vou fazer uma outra peça. Não vou mandar o mesmo jogo, óbvio, né? Mas eu vou fazer um trilho de mesa. Vou mandar pra ela. Como forma de fidelizar. Por quê? Porque é a minha empresa, né? É a minha empresa. Então, não foi culpa minha. Mas ela esperou. Ela criou uma expectativa por algo. Ela me procurou porque ela gostou do meu trabalho. Ela queria aquelas peças e não chegou pra ela. Né? Então, é uma forma de fidelizar ela. Então, eu espero surpreender ela nisso aí, né? Vou reembolsar o valor. Afinal, ela não tem culpa também de nada. Então, esse valor precisa ser devolvido a ela. E depois eu vou fazer, com fé em Deus, esse mimo. E vou mandar pra ela. Em nome de Jesus. Eu fico só pro cliente. E a gente tem que ter esse entendimento, assim, que não é uma brincadeira. Quando você pega o crochê como sua fonte de renda, sua empresa, você tem que ter a mesma seriedade como se você fosse trabalhar com um patrão lá no centro. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter seriedade com os clientes. Fidelizar esses clientes. Agradar esses clientes. Eu sei que tem clientes que são pela misericórdia. Mas eu tenho certeza que é a minoria, né? Então, a gente tem que muito agradar os nossos clientes. Porque é eles, né? É eles, primeiro, lugar a Deus. E depois é eles pra levar a empresa adiante, né? Porque senão, não tem jeito. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, gente. Quem não chegou no início, ela falou que ela optou por não dar cursos, tá? Ela tem um canal no YouTube. Ah, perguntaram sobre o novo aplicativo. Eu não sei falar muita coisa dele ainda, não. Inscrever ele aqui, gente. Tentar fixar. O aplicativo é esse aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Mas não tem ninguém do crochê lá ainda. Tem? Tem? Eu já tô lá. Ah, não tô conseguindo fixar, não, gente. Mas o aplicativo é o K-O-O. KU. Que não quer dizer, né? Na tradução, eu ainda não parei pra ver o que é. Mas é K-O-O. E aí, assim, é todo em inglês, né? Não sei se já chegou, já atualizou pra o português. Já atualizou. Ontem, quando eu abri a minha, já tinha a opção de português. Ah, pra mim, quando eu abri, tava só em inglês. E os outros lá, eu escolhi inglês. Mas que bom, né? E aí, eles pegaram o gancho, né? Do, do... Da situação do Elon Musk, que tá lá, todo atrapalhado com o Twitter. Eu, particularmente, acho que o Twitter não cai. Eu acho, mas eu acho que o Twitter não vai cair, não, mulher. Que ele, o mais rico do mundo, comprou o Twitter. Ele ia deixar o Twitter falir. Eu vou esperar os próximos capítulos. Mas eu acredito que não cai, não. Talvez ele vai fazer uma nova reformulação ali. Também acredito que não. Ele é estrategista, ele vai... Ah, o som do... O som que um pássaro emite. A Andrea falou que é o som que um... O cu, literalmente, significa a minha. Sei lá, gente. Significa a meu. É que é um passarinhozinho, né? O ícone dele. É, o ícone. A Arte em Crochê tá perguntando se os americanos só fazem com o barroco. Ou você até não usa barbante. Não, eu uso. Eu uso barbante Apolo. Usa muito. Claro que eu prefiro o barroco por a questão de ser muito mais macio, né? E o caminho das peças fica muito melhor. Mas eu até gravei aula esses dias com barbante, que é fácil, né? Às vezes as meninas vieram a gente gravando aula com barroco e fica... Tu posso usar barbante? Pode. Vocês podem fazer a peça de qualquer tipo de fio. Desde que você faça o teste. Que você goste do resultado. Entendeu? Vai de cada uma. Às vezes você vai fazer... Às vezes você vai fazer ali um... Um americano. E você só tem que o tchau. Você só tem um... Faça testes. Vai fazendo testes. Vai experimentando. Vai ficando bom. Às vezes a gente acha fórmulas aí que é só questão da gente testar. Né? Fica bom. Isso mesmo. A Simone tá perguntando... Deixa eu ver aqui. Espera que tá subindo. Aquele jogo de banheiro que você postou lindo, que luxo, né? Daquele da foto. Travou aqui um pouquinho pra mim. Você já fez outras peças dele? Nossa, que perfeição aquela composição. Aqui é da florzinha somente? Ah, mulher. Perfeito. Eu não fiz outras aulas dele. Por quê? As aulas da caixa acoplada e do porta-papel, elas são as aulas que têm baixíssima visualização, né? E ele é muito trabalhoso, aquele jogo lá. E aí acabou que eu fiz só as três peças, que é as mesmas que a Sol reproduziu. E aí eu só fiz as três mesmo. Não fiz as outras duas. E ele, você tem aula dele lá no YouTube? Tem. Epa, vou fazer. Meu banheiro novo. Ele é lindo. Nanda, você já participou da Mega Artesanal? Não, gente. Eu nunca participei da Mega Artesanal. Eu tô tão preguiçosa, mas quando eu moro no Tocantins, eu tenho que pegar, por causa de condução, pra me chegar na Mega Artesanal. Mas um dia eu ainda quero ir. Eu tô abençoada. Ano que vem, Nanda. Ano que vem a gente se encontra. Quem sabe. Bom, quem sabe, né? A gente faz os projetos e o senhor faz os outros e os deles que é o melhor. Então, fala um pouquinho pras meninas, antes de a gente encerrar. É claro, se você quiser agregar mais alguma coisa sobre... Muitas meninas, às vezes, reclamam aqui, né? Sobre ter apoio, sobre não ter... Eu não posso falar sobre não ter apoio, porque eu tenho meu marido aqui que é, sabe? Falva toda obra, tá colado comigo. Eu digo pra ele, ó, vou pegar a encomenda, então você aguenta as coisas aí no final do ano, tá bom? Ele tá bom. E, diante de tanta encomenda que eu recusei, ele disse assim, agora você vai ter que me ensinar. E ele falou, sério, ele quer aprender. Ele disse, eu vou fazer, mas você não vai postar eu fazendo não, viu? Não tem problema, desde que você faça. Desde que faça. Exatamente. Então, muitas meninas, elas sempre entram em contato comigo, falam sobre essa dificuldade, né? De ter alguém apoiando, de alguém acreditar. Recentemente, uma falou assim pra mim. Quem deveria me apoiar e acreditar em mim, não acredita e me apoia, sabe? Eu tenho meu jeito de pensar já em relação a isso. E eu queria saber o que é que você pensa, né? O que é que você tem pra falar pra essas meninas? Primeiro, eu quero falar pra elas que a primeira pessoa, né? Que elas têm que pegar o apoio é Deus e depois elas mesmas. Porque tem pessoas que vão precisar ver pra crer. Muita gente, às vezes, é o nosso marido, é o nosso irmão, é o que tá bem próximo de nós. Não acredita que nós vamos conseguir trazer uma renda pra dentro da nossa casa fazendo crochê. Então, você pega todas as suas dificuldades e bota do ladinho e siga em frente, lute. Porque, assim, quando eu comecei também, eu caminhei bastante tempo sem apoio. O meu esposo, ele quer cuidar nas coisas dele. E aí, nós tínhamos o Tiago menor, pequenininho, né? E aí, muitas vezes, eu tinha que largar o que eu tava fazendo pra ir. Por quê? Porque eu era mãe, porque eu era esposa, eu era mulher. Então, tá, era pra mim. A partir do momento que ele viu o que estava acontecendo, que ele viu o que era possível, porque, ao invés de brigar, de você ir cobrar do seu esposo, você falar, ó, você tem que me ajudar, ó, a sua obrigação, você vai mostrar pra ele, com ações. Você vai chegar, você vai vender ali o seu americano, você vai chegar, meu bem, eu vou pagar essa conta de energia aqui, ó, dinheirinho aqui do crochê, ó. Meu bem, eu vou, esse presente aqui que eu tô presenteando, é dinheirinho do crochê. E aí, a pessoa vai dar aquele estalo. Opa, eu preciso chegar junto com essa mulher que ela tá lutando. Por quê? Porque, às vezes, de tantas rotinas cansativas, de tanto ser só mais nas costas dos homens, né? As despesas, as cobranças de prover pra dentro das casas, que eles, às vezes, já estão também calejados, já estão desacreditados. Então, quando ele vê a situação, ele vê a coisa acontecendo, e você, na sua tranquilidade, na sua serenidade, você vai ver a coisa mudar, vai ver a visão dele, ele vai ver o entendimento dele, tá, a questão disso, entendeu? Eu, recentemente, eu sou muito assim, né? Eu digo pra ele, ó, eu quero fazer as coisas com o meu dinheiro. Não é porque eu quero esfregar na sua cara, que eu tenho, sabe? É porque eu, é uma satisfação eu dizer pra mim mesma, assim, é o meu dinheiro, com o meu trabalho, eu trabalhando em casa que eu tô conseguindo. Recentemente, eu matriculei o meu mais novo, uma escola que a gente queria matricular, desde quando iniciou a pandemia, mas as coisas apertadas não deu. E eu matriculei com o meu dinheiro, sabe? Fui lá, avista, apaguei, paguei uma taxa que é cobrada anualmente pras festinhas da escola também. Eu disse assim, poxa, com o meu dinheiro, que satisfação, sabe? Que prazer. E ele já fica assim, ó, vamos comprar pizza, seu dinheiro. Ele fica viciado. Seu dinheiro. Ah, vamos, você tem dinheiro. Mas é muito bom isso, enfim. Porque muitas vezes, se a mulher conquistar muito financeiramente, às vezes ela vai querer humilhar o seu esposo, que ganha menos, porque às vezes ele tá assalariado. E a mulher tem que ter esse entendimento, ela não precisa humilhar o seu esposo. É uma... É uma... Uma estrada de mão dupla, né? E então você tem que andar lado a lado, não na frente ou atrás, sabe? Então, assim, nessa... Em tudo na vida. E nessa parte aí, você vai conquistar a confiança do seu esposo. Você vai mostrar pra ele que você é capaz de ajudar ele através do crochê. Porque o crochê, igual você... Muita gente sabe... Ainda é muito desacreditado por muitas vezes. É muito desacreditado. E eu agradeço a Deus, né? Porque, na verdade, meu marido, ele é filho de costureira. Então, ele... A mãe dele teve muito essa questão de renda. O pai dele sempre trabalhou e tal. Mas a mãe dele tinha essa renda, né? Então, ele... Tanto é que hoje, às vezes, ele vai e ele costura alguma coisa dele na casa da mãe. Ele mesmo sempre costura. É ele quem está aprendendo as minhas etiquetas. Porque eu não tenho tido tempo, né? De colocar as etiquetas na peça. E ele vai fazer. Tem o óculos agora do Papai Noel, que é o porta-guarda-navo. Ele que vai fazer pra mim. Então, tudo isso assim. Agora também, quando a gente sai, que eu sei que ele tá sem grana, eu já chego em casa mesmo. Tomo cartão. Dou a ele o cartão. Ele já vai. Já sabe a senha. Então, ele já vai como se fosse o cartão dele. E ela. Tá com o óculos. Ele tá com o óculos dele, né? O marido que ajuda, né? Exatamente. Então, o que é meu é dele. O que é dele é meu. Se o dinheiro é todo pra dentro de casa, o meu dinheiro é todo pra gente curtir. Pra gente passear e comprar aquilo que a gente quiser, né? Então, tem sido muito isso. A palavra que eu trago pra vocês é a mesma que a Nanda, né? Primeiro, você tem que acreditar em você. Às vezes, a gente fica tão encostada em querer que o outro acredite na gente. Que a gente não tá com a sua frente, né? Em algum momento, eu não acreditei em mim. E era ele que dizia assim, você não vai parar. Você vai continuar. Parar por quê? Você vai parar por quê? Não. Você vai continuar. E você tem que se dizer isso, né? Por que eu vou parar? Eu acho que se você tivesse pensado lá na frente, Nanda. Lá atrás, na verdade, né? Não. Só tem eu aqui. Não vou começar agora. Ah, vou botar esse vídeo no YouTube. Esse vídeo com barulho. Você, com certeza, não estaria onde você está hoje. Então, o nosso amanhã depende da nossa atitude de hoje, né? Então, deixa eu ver aqui. Você quer falar mais alguma coisa com as meninas? Ou quer me fazer alguma pergunta? Não sei se você tem alguma curiosidade. Eu quero só agradecer, agradecer você, agradecer as meninas que ficaram aí com a gente e dizer isso. Eu sei que muitas, muitas, muitas mulheres estão aí passando por esse momento de ansiedade. São muitas as situações, né? Muitos problemas. São dias difíceis. Mais que nós possamos colocar a nossa fé em Deus, permanecer firme, respirar fome e orar ao Senhor e buscar nele toda a força que a gente precisa. E lutar, né? Porque enquanto a vida aqui nessa terra, nós temos que lutar e a vitória sempre. Aqui a gente não tem descanso, né, Nanda? Não. Não vai ser. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante também. Talvez seja a curiosidade de muita gente. Você mesma faz seu crochê, seu trabalho sozinha ou tem alguém que te ajuda? Eu faço a maioria das minhas peças e, às vezes, quando está bem cheio de encomendas, eu parto também para a Fabi Crochê, que é a minha irmã, né? Eu sempre estou fazendo meus rios junto com ela, né? E ela também está aí no mundo do crochê há um tempinho. Já tem, acho que, uns três anos que ela começou. A gente vê ela bastante. E ela tem um crochê, assim, bem parecido com o meu. Então, assim, ela também faz para mim. Mas a maioria das minhas peças sou eu mesma que faço. Ó, amanhã está aí, ó, Nanda. Joca. Joca, tá aí. Ela é sua fã, viu? Pois eu vou mandar um beijo para ela. Deus abençoe ela, viu? Muito obrigada pelo carinho, viu? Deus abençoe sua casa, seus crochês. Ela faz também. Ela fez um tapetão para mim, que eu estou aqui em cima dele. Já está na hora de lavar. Ó, saí do CLT, do trabalho de CLT para cuidar da minha filha. Meu marido foi meu maior incentivador aqui com o crochê. Até encomenda ele pega para mim. Aí? É isso aí. Um ajudando o outro e a gente cresce, né? Sim, com certeza. Nanda, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Assim, a gente vai com o coração, né? Mas eu digo sempre que o não eu já tenho, que eu corro atrás do sim. Eu digo, eu vou tentar o sim com a Nanda. Tentei esse sim. Deu super certo, graças a Deus. Nós compartilhamos da mesma fé. E isso, acho que cria a gente. Então, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por essa tarde enriquecedora. Eu espero que você volte a fazer lives. Porque eu vou estar lá coladinha assistindo. Tem que voltar. Eu tenho que fazer minhas lives no YouTube. Minhas lives aqui, porque é muito bom, né? As pessoas veem quem está por trás das fotos, né? Dos trabalhos. É importante. E você faz também lives? Lá no YouTube você faz também as lives? Eu fazia. Mas deve ter mais de ano que eu fiz uma live lá no YouTube. Eu tenho que voltar a fazer minhas lives lá. Porque a galera de live... Porque, assim, às vezes a gente tem seguidor no... O mesmo seguidor em todas as plataformas. E tem pessoas que estão no YouTube. Tem pessoas que estão no Facebook. Tem pessoas que estão no Instagram. Então, assim, se a gente foca muito só numa plataforma, aquela outra já fica defasada, sabe? Essa questão da live, principalmente. Sim, sim. É bom ampliar, né? Enxergar sempre para os horizontes. Então, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Eu sei que você é super ocupada e dedicou essa horinha aqui para a gente. Obrigada por essa mensagem. E precisando, estou aqui. Tá, muito obrigada. Saia que eu não sei como te tirar. Ai, meu Deus. Calma aí. Deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa. Eu acho que é tu, bonitinho. Sai. Ai, pera. Vou tirar. Acho que vai. Pronto. Gente, que momento gostoso, né? Como é bom a gente ouvir uma palavra dessa. A gente ouvir. Ai, não fiz o print, gente. Nossa. A gente ouviu um momento. Uma reflexão dessa. Um posicionamento diferente de todos os que eu já tinha ouvido até o momento. E trouxe, assim, vários direcionamentos para mim como pessoa e como artesã. Como profissional aqui dentro do Instagram também, tá? Eu espero que vocês tenham sido abençoadas. Eu fui muito abençoada. Desejo a vocês uma ótima tarde, gente. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Tchau.